O tempo vai, o tempo vem A vida passa, e eu sem ninguém Cadê você, que nunca mais apareceu aqui E não voltou pra me fazer sorrir E nem ligou, cadê você Que nunca mais apareceu aqui E não voltou pra me fazer sorrir Então cadê você Mas não faz mal Pois é um bicalo, tá tudo bem E eu sempre falo, cadê você Que nunca mais apareceu aqui E não voltou pra me fazer sorrir E nem ligou Cadê você Que nunca mais apareceu aqui E não voltou pra me fazer sorrir Então cadê você Cadê você Que nunca mais apareceu aqui E não wait A CIDADE NO BRASI Obrigado.